A Polícia Civil, através da Divisão de Narcóticos, DENARC, Núcleo de Pato Branco, com apoio dos núcleos de Cascavel e Foz do Iguaçu, apreendeu duas toneladas de droga na BR-277, em Cascavel. Em sequência desta mesma ação, foi cumprido um mandado de busca e apreensão em uma chácara, localizada no interior de Toledo. Inicialmente, o ponto de atuação foi na região de Maringá, acompanhando uma sequência de saída de Foz do Iguaçu, e culminou, então, no sábado, que a gente conseguiu, num segundo momento, abordar esse caminhão, quando ele passava por Cascavel. Nesse caminhão foram apreendidos praticamente duas toneladas de maconha, foram, em números precisos, 1.956 quilos de maconha. Na sequência dessa diligência, a gente, com a informação de onde esse caminhão havia carregado essa droga, foi solicitado imediatamente um mandado de busca para a comarca de Toledo, e ou na manhã de ontem, durante o cumprimento das buscas, então, findou essa atuação pontual nesse caso. Com o cão farejador do NOC, Cascavel foram localizadas ainda 117 munições de fuzil. Em continuidade, ali nas buscas, nessa propriedade, foi encontrada uma grande quantidade de munição de fuzil, o que comprova que essa organização criminosa, ela trabalha, não só com a droga, talvez traficando esse armamento, isso ainda vai ser apurado, se também está sendo usado tráfico de armas, ou se esse armamento é utilizado para a proteção das cargas que são transportadas. Doutora Franciella Alberton explica como funciona a ação do DENARC Pato Branco, como atua, não ficando restrito à região. O DENARC, ele não é montado em área específica, o DENARC pode atuar em qualquer região, porque o DENARC, ele tem uma atuação mais direcionada ao grande traficante, né? Às vezes as pessoas questionam por que o DENARC não está trabalhando aqui no local, no pequeno traficante, que é o que incomoda, e de fato incomoda, né, os moradores. Mas para isso existe a polícia local, para isso existe a polícia militar, que está trabalhando efetivamente no combate a esse tráfico local. O DENARC, ele tem o viés de prender a pessoa, o fornecedor maior, porque também a gente não pode ficar enxugando gelo de flanelinha, né? Se é para enxugar gelo, que a gente enxugue de cobertor, para que as nossas apreensões gerem, de fato, um impacto ao traficante. Porque você fazer pequenas apreensões, de maneira alguma você vai conseguir combater o tráfico de drogas. Mas ele precisa ser combatido lá na ponta, né? Causando prejuízo grande para o traficante, desestruturando a organização criminosa. E isso a gente vai fazer pegando grandes quantidades de droga e também atacando a parte financeira desse grupo. Porque quando você desestrutura o financeiro deles, você consegue desestruturar toda a organização. Responsável pela chácara, um homem de 50 anos, foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse legal de arma de fogo, munições de uso restrito.